É só um gênio, ou sou louco? Desde quando viste um gênio, rapaz é de louco Tipo abre a pestana, cria suas cenas Cientistas, poetas vistas, ou as visitas E boas cistas, como é que sou louco? Se eu falo escolho, escolho Tenho consciência, espiritualidade Cabeça, memória, inteligência, neurônios tectônicos Como é que eu faço a minha música? Adivinha, como é que eu faço esta música? Se eu sou louco, como é que eu tenho inteligência? Come on! Eu sou um gênio, eu sou louco Eu sou um gênio, eu sou louco Como é que um louco consegue fazer música? Editá-la, gravá-la, masterizá-la Constituí-la, fazê-la num matrixo É tudo uma fama É tudo a conversa É tudo difamação Não acredites em tudo que ouves Em tudo que todas as pessoas dizem Eles não sabem da verdade Falam só à toa Não tem provas Tantas vezes ouvi mais insinuações Isso é crime Dito fora da lei Difamação Vem do negro coração É tudo lá do ódio deles nesta geração Pioração Constipação É tudo uma doença Na mente das pessoas Fica atento É tudo uma doença 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 Tchau, tchau Tchau, tchau